E vós que guardais o futebol, peço por favor que excepcionalmente neste jogo, façais do Gilberto o jogador. Que o Lázaro em campo corra, ou pelo menos que não morra. Que o Veríssimo faça as coisas em condições e que não faça substituições. Se não for pedir demais, deixo mais um pequeno detalhe. Que o Darwin corra com a bola, sem que esta o atrapalhe. Sei que já estou a exagerar e que não posso pedir tanto. Mas só mais uma coisa, que o Almeida não entre em campo. E para finalizar esta oração, peço de forma ponderada que no fim deste jogo, nenhuma mesa seja maltratada. Fiquem todos aqueles que mostrem trabalho e que todos os outros vão para o ca... e que o Almeida não entrei. E para finalizar esta oração, peço de forma diferente. E para finalizar esta oração, peço de forma diferente.